Olá, você vai ver nesta edição, TCE vai sediar evento da Atricom. Veja como foram as edições do ciclo de capacitação gestão eficaz no primeiro semestre deste ano. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Tribunal de Contas de Mato Grosso vai sediar o primeiro laboratório de boas práticas de controle externo. Veja. Com o objetivo de possibilitar novos avanços nas atividades de fiscalização e controle, bem como compartilhamento de práticas de gestão, o TCE de Mato Grosso vai sediar, nos dias 3 e 4 de setembro, o primeiro laboratório de boas práticas de controle externo. A iniciativa é da Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, Atricom. A secretária-geral da presidência do TCE, Rizodalva Castro, explica como o evento vai ser realizado em Cuiabá. Esse evento tem como objetivo compartilhar as experiências dos tribunais de contas em atividade de fiscalização, de transparência, de controle social, prática de gestão também. Então, a importância que ele tem é porque vai ser um momento em que todos estarão reunidos para conhecer a experiência, os resultados de outros tribunais de contas e aqueles que julgarem interessante poderem levar essa experiência para os seus próprios tribunais, adaptar o que for preciso, o que for necessário e alcançar resultados também de forma semelhante. É uma forma de propiciar a alavancagem, a melhoria, o aprimoramento dos tribunais de contas com as melhores práticas, com as melhores experiências, as melhores ferramentas que estão sendo executadas nesse momento. O vice-presidente do TCE, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, que está à frente da organização dessa iniciativa, garante que o evento vai ser um marco a todos que se dedicam às atividades de fiscalização, uma vez que será possível compartilhar práticas bem-sucedidas. É um evento que vai, sem dúvida alguma, propiciar um grande crescimento, um grande compartilhamento de conhecimento por parte dos nossos técnicos, dos nossos auditores de controle externo. E, evidentemente, claro que todos os membros, conselheiros, conselheiros substitutos e procuradores interessados em determinada matéria específica, também poderão usufruir desse momento e desse conhecimento. Além das experiências, o evento vai contar com uma extensa programação. No primeiro dia, vão ser apresentados dois grandes painéis sobre o controle externo. Já no segundo, os painéis vão abordar os seguintes temas, controle social, transparência, planejamento e gestão. Por exemplo, nós vamos ter uma sala que vai cuidar da oficina relacionada a práticas associadas à educação e segurança, outra, a saúde, meio ambiente, a obras, a regime próprio de previdência social, a contas de gestão, a contas de governo, receita, renúncia de receita. Então, é um evento bastante abrangente e daí eu destaco o seu ineditismo por conta dessa condição, porque ele não vai ser focado para um tema específico, mas para os diversos temas, mas tudo muito bem organizado, com seu público específico em cada uma das suas salas, atuando conforme interesse. Certamente vai ser um marco e eu não tenho dúvida que vai ser replicado futuramente em outras unidades do país. Para mais detalhes sobre o primeiro laboratório de boas práticas de controle externo, basta acessar o site do evento em boaspráticas.tce.mt.gov.br Cerca de 700 gestores e servidores dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal participaram do ciclo de capacitação gestão eficaz nos seis primeiros meses desse ano. Confira! Durante o primeiro semestre de 2018, o ciclo de capacitação gestão eficaz foi realizado em três municípios polo-matogrossenses, Rondonópolis, Cáceres e Sinop. O principal objetivo do gestão eficaz é capacitar prefeitos, vice-prefeitos e servidores do Executivo e Legislativo Municipal sobre temas que o Tribunal de Contas identifica com as irregularidades mais recorrentes na administração municipal. O cumprimento da função pedagógica do Tribunal de Contas, que deixa as suas instalações lá em Cuiabá e vem para uma das regiões mais importantes do nosso estado para trazer capacitação e conhecimento aos servidores públicos e aos gestores públicos também. Uma gestão pública eficiente e equilibrada traz benefícios para a sociedade. Então a gente precisa debater esses temas, abordar, equilibrar a gestão pública no momento de crise a nível nacional, do estado e dos municípios. Acredito que a pior crise que nós já tivemos na administração pública, mesmo aquele período inflacionário que nós passamos algumas décadas, para mim esse é o pior que nós temos. Essa queda na economia prejudicou, e uma queda na economia causada pela própria administração pública, principalmente no governo federal. Ao todo foram 673 gestores que participaram das palestras. Em Rondonópolis foram 198, Cáceres 196 e Sinop 279 pessoas. As palestras foram sobre gestão orçamentária e financeira municipal, relações do poder público com organizações do terceiro setor, parcerias público-privadas e concessões públicas, dispensa e inexigibilidade de licitações, e ainda a novidade desse ano, que tratou sobre as regras de aposentadorias e pensões frente às perspectivas e à reforma previdenciária. Eu acho que foi oportuno ter trazido agora no Gestão Eficaz, porque a reforma da Previdência, que está de uma forma mais intensa nesses momentos na mídia, as pessoas estão tomando mais conhecimento, e saber das regras atuais, para você também saber como escolher, não ficar tão ansioso na hora de aposentar, e saber quais são os seus direitos, e ir acompanhando a reforma, que é a proposta do governo. A gente escolhe essas palestras com base na frequência das dúvidas que nos chegam à consultoria técnica, e também com base naquilo que nós entendemos relevante do ponto de vista de discussão econômica, social, conjuntural, para o momento. O tribunal tem atuado firmemente, aplicando a lei, interpretando a lei em alguns dispositivos que não estão muito claros, ampliando essa interpretação, usando referências importantes como o TCU, que é um tribunal de referência para nós. Então o gestor precisa atuar com base nessa lei, e percebemos que no tribunal os principais pontos irregulares ainda acontecem nas licitações. Os gestores que participaram da iniciativa, afirmam que o Tribunal de Contas de Mato Grosso não é mais um órgão apenas punitivo, mas que capacita e auxilia os agentes da administração pública nos trabalhos realizados para a população. Eu quero aqui ressaltar que o Tribunal de Contas é um grande parceiro dos municípios. Ele está deixando de ser um controle externo para punir, como alguns, para ser um controle externo para orientar. A pessoa erra se ela quiser, mas ele é muito mais orientador do que punidor. Aí vem o Tribunal de Contas mostrando que também não é só do tribunal que está cobrando, mas sim de uma legislação que é de nível estadual, de nível nacional e outras até internacionais que exigem adequações na administração pública. Então acho muito importante a gestão eficaz como outros cursos que o Tribunal traz para os seus entes, os seus fiscalizados. Isso tem trazido grandes frutos para nós de aprendizado, de modernizar a nossa gestão, de capacitar a nossa equipe para atender aos requisitos que o Tribunal tem apresentado a cada dia para nós. Aqui a gente tem um contato direto, né, com o pessoal do Tribunal de Contas. Quer dizer, aí a gente leva essas informações para lá e a gente fica mais segura para executar as coisas, porque a gente sabe que a orientação que a gente recebeu é uma orientação que realmente é válida, né, que realmente a gente pode confiar. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você confere em nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho